Olha aí, que bonito! Que beleza! Supersônico! A hora que a gente chegou, estava lá também. Imagina isso na época de Cleópatra. Que pensaria Antônio e Júlio César, enamorando a Cleópatra, vendo isso? Uma coisa que era importante naquela época, o conhecimento do tempo, dava poderes grandes aos sacerdotes, não? Ah, grandes. E superáveis. Falou, está falado. Mais que o faraão. Mais que o faraão. Não se escreva, se escreva, não. Os sacerdotes estão, claro. Como atualmente, quem manda, quem manda, em boas contas, no planeta Terra, em coisas muito importantes, muito, muito, muito. Não é bush.